Bom, vamos falar do Bosco Maciel, João Bosco da Silva, meu pai. Ele é um cara muito comprometido, uma pessoa 100% da paz, sempre me apoiou, apoiou meus irmãos em tudo que a gente quis fazer. E lembrando o episódio de garoto que a gente jogava bola lá no condomínio, ele sempre depois do jogo comprava uma melancia e dividia em todo mundo do time, né? Enfim, falando de como foi o jogo, enfim, ele era técnico também de um time, na época eu era infantil, ele era técnico do pessoal mais velho que era o infanto, mas ele sempre participou, sempre foi muito comprometido com o que ele se comprometia a fazer e assim, não tenho nada para falar que desabone, é uma ótima pessoa e um ótimo pai. Então, vamos lá.